A 5 Star Pack, uma empresa Vantec Group, é especializada na fabricação de big bags, embalagens industriais para grandes volumes. Inaugurada em 2018, está localizada no Centro Industrial de Serra, no Espírito Santo, o que possibilita fácil fluxo de seus produtos para todas as regiões do Brasil. Tem capacidade de produção de 25 mil unidades por mês. As embalagens são produzidas com polipropileno nacional importado, sempre tratados com proteção contra raios UV, dentro dos mais altos padrões de qualidade. São fornecidos em diferentes formatos, que combinados entre si, produzem o resultado mais adequado a cada cliente, com diversas opções para carregamento, armazenagem e descarga de materiais em pó, granulados, aglomerados e até mesmo líquidos. Estão de acordo com as normas vigentes, o que assegura o atendimento aos segmentos químicos, fertilizantes, siderurgia e outros. Seus principais benefícios são Baixa relação entre peso da embalagem e peso do produto, menor espaço de armazenamento em relação a outros tipos de embalagens, facilidade na organização e otimização do espaço utilizado para armazenamento, agilidade e flexibilidade na logística de carregamento, descarregamento e utilização. Os Big Bags podem ser comercializados com informações impressas, como logomarcas, instruções ou numerações em série para identificação e rastreamento dos produtos transportados. Inspeções em 100% das embalagens, realizadas por profissionais devidamente capacitados e treinados, garantem alta qualidade e a segurança dos produtos. 5 Star Pack. Qualidade e segurança.